Música Dona Júlia, em todos esses anos, vivendo a fé que sai do altar, praticando a palavra do Ministério Mudança de Vida, a senhora tem vivido vitórias em cima de vitórias. Conte pra nós qual foi a sua recente conquista em Deus. Então, a última recente agora é meu, eu tive uma causa na justiça e para um rigoroso do meu Deus, essa causa, ele me contemplou que, na realidade, eu falo que foi tão presente de aniversário, que terça-feira será meu aniversário, ele me deu esse presente. E também uma sociedade numa loja lá no interior, que é uma amiga minha de muito tempo, que eu fui criada junto com ela e ela me deu essa oportunidade de ter essa sociedade, a qual está indo muito bem, né? E hoje, como eu cheguei aqui no Ministério, eu cheguei com o coração, assim, amargurado, cheio de rancor, e a bispoa foi tão prestativa na palavra dela que parecia que ela falava comigo. Por quê? De repente, você vê o inimigo tripudiano em cima de você, às vezes você estende a mão, assim, e vem um, como se fosse um balde de gelo em cima da gente, a gente se sente muito ofendido, porque, principalmente, quando você está estendendo a mão a quem que você acha que precisa e a pessoa te apunhala. Então, hoje, foi, assim, uma palavra muito categórica dela, quando ela falou, coloca tudo na mão do Senhor. A senhora tem aprendido a reagir, não estando com muita frequência em São Paulo, isso não é um impedimento para não ouvir a palavra, mesmo tendo que viajar bastante para o interior. Aproveita as oportunidades lá para receber a palavra, receber a direção, quando não no templo, em Presidente Prudente, quando não através dos cultos, através dos programas que é transmitido, e isso tem dado a senhora todo o suporte para ter essa estrutura, para vencer qualquer situação que o diabo queira criar. Eu creio muito nisso, sabe? Porque o diabo, ele é astuto, ele é sujo, ele é sujo, assim, ao ponto que você fala assim, olha que você não tem nem força, mas, de repente, quando a gente chega no templo, ouça a palavra dela, porque lá ela passa às sete e meia da manhã, às quatorze e trinta, então você vai se reestruturando, vai criando uma força, assim, que nem águia, sabe? Aí você fala, meu Deus, como eu poderia estar muito mais no tempo, né? Que cada vez eu vou me organizando melhor. E, assim, o que eu acho mais maravilhoso de tudo isso, enquanto que o inimigo tenta massacrar, pisar, o diabo tenta massacrar e pisar, ele vai cada vez vendo a minha vitória, muito mais porque eu creio no meu ministério, as palavras que vêm, que são pregadas, e eu sinto muito feliz por isso, né? Porque eu tenho uma estrutura dentro do Ministério Mudança de Vida. E, diante de tudo isso, o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na vida da senhora? Olha, pastor, maravilhas! É o meu foco. O ministério é a minha família. A minha família está estruturada no Ministério Mudança de Vida, porque eu vejo isso, assim, que mesmo que eu chego, a hora que você adentra na porta, eles verem o seu sorriso, um vem e abraça. A gente vê o tanto que a gente é querido, por mais distante que eu esteja, o tanto que eu sou querida, mesmo em Presidente Prudente. Eu chego, o bispo Luiz chega e me abraça, a esposa dele chega e me abraça. Então, isso é uma... não tem preço. É uma base, uma estrutura muito grande. Feliz, abençoada e grata a Deus por fazer parte desse ministério. Olha, sinceramente falando, sim, muito grata mesmo, que até às vezes as outras pessoas falam, vamos em outro ministério, mas eu não consigo, porque a minha base está aqui. Deus me levantou aqui e é aqui que eu quero ficar para sempre. A senhora sabe que foi aqui que Deus te plantou e é aqui que Ele quer a senhora frutificando. Sim, sim, dando muitos e muitos e muitos testemunhos. Que Deus te abençoe. Amém. Música 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 Música